Olá pessoas que tão vendo esse vídeo! Gente do céu, agora são 9 da noite e a vibe do meu dia foi depressão, tristeza e trevas. Eu não sei o que tá rolando comigo, mas nos últimos dias eu tô numa vibe assim super depressiva, mas hoje superou tudo, se liguem como eu tava uma hora atrás. Preocupante? Voltando pro que eu tava dizendo, hoje em específico foi o auge da minha tristeza, como eu já disse pra vocês, mas assim, chegou em um ponto que eu me olhei no espelho toda acabada de tanto chorar, inchada, e pensei, eu não aguento mais. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu vim arrumar minha vida após uma crise existencial ferrada. Eu fiz essa lista aí, que tá cheia de coisas que eu sei que vão me fazer bem, e que eu também sei que vão arrumar minha vida, e se vocês quiserem tirar print dessa lista pra fazer aí na casa de vocês, façam também, porque... Ai gente, eu amo tirar um dia pra arrumar minha vida, porque no final do outro dia eu sempre me sinto muito bem, e é maravilhoso, vocês também tem que sentir essa sensação. Eu vou fazer todas as coisas que eu coloquei nessa lista amanhã, porque agora meu dia já tá quase acabando, e eu passei o meu dia inteiro triste, então dane-se, eu vou continuar triste. E amanhã eu volto aqui falar com vocês pra organizar e arrumar minha vida, e trazer a minha vibe boa de volta. Então, boa noite, até amanhã. Bom dia! Eu estou aqui tomando a minha vitamina de banana, que é meu café da manhã literalmente todos os dias. E assim, gente, vocês lembram de um tópico daquela minha lista que eu fiz pra cumprir hoje, que dizia que eu não ia ficar nas redes sociais? Mas, então, eu vou aproveitar que eu acordei agora há pouco, e eu já vou desinstalar todas as minhas redes sociais, exceto o Pinterest e o YouTube, porque não são tóxicos. Mas, ai gente, eu tô fazendo isso, porque ultimamente eu tô assim, extremamente viciada no TikTok. Eu tento ser uma pessoa produtiva, eu juro que eu tento, mas assim, eu entro aqui no TikTok pra ver dois vídeos, e quando eu vejo já passou três horas. Três horas de que eu podia estar aprendendo a tocar meu violão, podia estar aprendendo inglês, mas não, fiquem no TikTok. Essa coisa tá atrapalhando a minha produtividade? Então, assim, tchau TikTok! Ai, gente, eu não vou falar pra vocês que não tem chances de até o final do dia eu ir lá e reinstalar todas as minhas redes sociais, porque tem muitas chances, mas eu juro que eu vou tentar. Agora, vamos pro próximo passo, que tava naquela minha lista, que é ter uma rotina matinal produtiva. Ai, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que precisa ter uma rotina matinal produtiva, porque se a minha manhã não for produtiva, nada mais é. Então, agora eu vou ter a minha rotina matinal produtiva. Eu não vou mostrar pra vocês bem detalhadamente como é a minha rotina, porque o último vídeo que eu postei nesse canal foi mostrando pra vocês a minha rotina. Então, se vocês quiserem ver ou se inspirar na minha rotina, só assistam o último vídeo desse canal. Tá bom, agora eu vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer e se eu fizer mais alguma coisa que tá naquela lista, eu volto aqui falar com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, eu tô nesse estado aqui, porque eu estava malhando. Eu achei que eu tinha filmado pra vocês eu malhando, mas quando eu terminei de fazer os exercícios, eu percebi que não. Que eu esqueci de apertar no botão de filmar. Então, não filmei pra vocês. Mas eu juro por tudo que sim, eu malhei. E nossa senhora, eu tô fazendo um novo desafio da Chloe, e esse aí que eu vou deixar aí na tela, que, meu Deus do céu, esse desafio ainda vai me matar? Mas enfim, eu só passei aqui pra dizer pra vocês que eu vou fazer a próxima coisa que tá naquela minha lista, que é o mini spa day. Eu vou aproveitar que eu vou tomar banho e eu já faço uma skin care e um hair care. Eu cuido do meu cabelo e da minha pele. Eu vou fazer isso porque sempre quando eu cuido da minha pele, do meu cabelo, eu me sinto muito melhor. E essa é a intenção do vídeo, né? se sentir melhor. Então, é isso. Vou de spa day e... E aí Se inscreva no canal Fiz o meu spa day e eu também pintei as minhas unhas de pink Aí eu também me maquiei, eu sei que eu tô meio branca demais Mas é o charme da base do tom errado Agora mudando assim completamente de assunto Eu só queria falar pra vocês que há muito, muito, muito tempo atrás Eu li que o nosso quarto reflete como está a nossa mente Por exemplo, se sua mente tá bagunçada, se a sua vida tá bagunçada O seu quarto também tá bagunçado Fontes dessa informação, vi no TikTok E olha como tá o meu quarto nesse exato momento Se esse negócio for verdade, a minha mente assim, tá um caos Por isso que a próxima coisa que eu vou cumprir daquela minha lista É limpar o meu quarto E é exatamente isso que eu vou fazer agora Vou lá Tchau 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 Eu terminei de limpar o meu quarto Finalmente Finalmente Mas então gente, vamos pra próxima coisa que tá naquela lista Que são as anotações O que eu quero dizer com anotações É o seguinte Eu acompanho no Insta, no Youtube e no TikTok Várias pessoas que são aquelas garotas E tipo assim, a maior parte delas tem o hábito de todo começo do mês Anotar o que elas esperam pra esse próximo mês E como foi o mês dela E daí por esse motivo Ontem à noite eu fiquei lá pesquisando Sobre quais são as perguntas que elas fazem pra elas mesmo Todo começo do mês Até que eu achei essa foto aí no Pinterest Essa foto pede pra você anotar o que mais te marcou nesse último mês que passou No que você quer mais focar nesse mês que tá vindo E uma lista pra você concluir Bem provável que uma lista de metas E fazer outra lista das coisas ruins e boas que aconteceram nesse último mês que passou E aí diz Eu vou cuidar de mim Três pontinhos Bem provável que quer dizer tipo Ai eu vou começar a cuidar de mim Daí tu anota lá Tendo uma rotina de skincare Uma rotina de haircare E afins Agora eu vou fazer todas essas perguntas pra mim mesma Aqui no meu caderninho de manifestações Porque eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo Mas o dia que eu tô fazendo ele É no começo de julho Ai gente, é assim, julho é o meu mês favorito do ano Porque é o mês do meu aniversário Leonina Ninguém perguntou Mas eu faço aniversário dia 31 de julho Tá mais pra agosto do que pra julho Mas ainda é julho Agora eu vou anotar aqui todas essas perguntas E responder elas Fiz as anotações Eu vou deixar aí na tela Uma foto com todas as perguntas Que eu fiz pra mim mesma Caso vocês queiram fazer aí na casa de vocês Só tirem print e copiem E aí gente Eu não vou mostrar as respostas Que eu dei pra cada pergunta Porque eu acho que é um negócio meio pessoal E é isso Agora eu vou pra última coisa Que tá naquela lista Finalmente Que é planejar a minha semana Ai gente, pra ser bem honesta Todo dia eu anoto a mesma coisa No meu caderninho Porque assim Eu não saio de casa Eu não faço nada da vida Então a minha rotina é sempre a mesma Eu vou anotar aqui Como é a minha rotina E caso vocês queiram ver Pra se inspirar Ou fazer igual Ou algo do tipo Quando eu terminar Eu mostro pra vocês E é isso Eu vou terminar aqui Eu completei a lista Meu momento de brilhar chegou Lembra daquela sensação Que eu disse bem no começo do vídeo Que eu sempre sentia Quando eu organizava a minha vida Então Essa sensação veio Ai gente Eu tô emocionada Porque eu fui de Resumindo Eu tô feliz E eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no meu canal E me seguir no insta Que é ArrobaRaiCami O link está aí Na descrição E é isso Até mais Tchau Tchau